A fechadura SL125B está no modo avançado e vamos efetuar um comando, uma configuração para remover todos os usuários por senha. Digamos que você tenha 10 usuários por senha e só queira remover esses 10 usuários por senha e manter os usuários com biovetrias. Nós vamos fazer um comando para remover apenas o usuário por senha. Aqui nós temos um usuário por senha cadastrada, a senha 0852 e uma senha mestre que nós cadastramos. Temos duas biometrias, usuário 01 e usuário 02. Então vamos remover apenas o usuário por senha. Digamos que você tenha 10, queira remover de uma vez só, para não ir um por um. Vamos remover apenas um. Então o procedimento vai ser, remove a tampa do do compartimento de pilhas, vai ter acesso ao botão R e agora você vai pressionar o botão R por 3 segundos e segura, 3 segundos, painel acendeu, você agora vai digitar a senha mestre, a nossa aqui colocamos, está 1470, vai digitar asterisco 1, com asterisco. Todos os usuários por senha foram removidos. Vamos fazer um teste trancado. Vamos testar aqui, 0852. Não vai abrir mais, vai estar funcionando apenas a nossa senha mestre. E nós continuamos também com o usuário 01 cadastrado pela biometria e o usuário 02. Comando feito com sucesso, excluímos apenas usuários por senha.